E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Durante essa semana eu vou postar vários pedaços do bate-papo que eu tive com o Fel Barros nas nossas lives lá na plataforma roxinha sobre assuntos importantes, como a galera que se sente superior por jogar determinado tipo de jogo, a entrada da estrela no mercado, a reinvenção do zumbiside, a cada edição que sai. Enfim, tem um monte de corte aí. Ao invés de botar um programa inteiro, que vai ter uma hora e vinte, uma hora e meia, eu decidi fazer vários pedacinhos com assuntos específicos e colocar ao longo da semana aí pra vocês poderem ver, né, só o que te interessa, o tema que te interessa e também ver programas menores, ficar mais palatável o pessoal assistir. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já participar automaticamente do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de cupom de desconto em loja, bolsa da Tunus, um monte de coisa legal. E os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, juntar com a galera lá pra curtir o visual, jogar um board game, mas também é uma loja online, então você pode ir no link deles, comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, ó, temática de jogos tabuleiro, a bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador no PicPay, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, tá sempre procurando ali componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente, dá aquele joinha, dá confiança e não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! Eu, Fabrício, eu acho que eu já me livrei dos alecris dourados próximos a mim. Hoje, tipo assim, tirando o Xamu, que não gosta de nada... É, não, não dá pra chamar de alecrim dourado. É, o Xamu... O Alecrim é antigo. O Alecrim é antigo já. O Xamu, ele não gosta de nada. Ele não gosta de absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tudo pra ele é ruim, zumbi side é ruim, não sei o que é ruim, tudo é ruim. Sacou? Então ele não conta. Mas eu, eu tive a... Eu tenho a sorte de saber filtrar essa parada e me cercar de amigos que conseguem navegar, trafegar entre esses espectros todos. Tanto de jogos mais temáticos, a Mery Trash, a Jogos Euros... Tirando o nosso amigo zumbi, que não tem uma certa intimidade com o Jogos Euros, tem... Passa um pouquinho dor de cabeça ali. Mas a gente... Ele tá sempre ali, ele topa. Ele senta e joga e vambora. Ele tá com a gente ali. Sacou? Não tem aquela coisa de... Não tem essa parada. Você ainda tem muito alecrim dourado por perto? Cara, eu tenho... Não diretamente, né? Eu acho que o alecrim dourado é uma figura permanente no nosso hobby. E se a gente pensar, essa galera que entrou depois, tá nascendo mais alecrim dourado, né? E você que acompanhou também ao longo desses últimos anos. E eu acho que passa muito assim do... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o olho gordo só fica bonito em boi. Ou o morcego guloso morre de indigestão, não sei o quê. Que é essa galera que quer abraçar tudo, não sei o quê. E aí o cara... Nos dois sentidos, né? Da ganância ou do... É o cara que... Eu vejo dois caras, assim, muito comuns, né? O cara que tem muito jogo e não joga nada. Que é aquele... Ele gosta de deixar na prateleira e tal, quer ter tudo, não sei o quê. Tem grana, não sei o quê. E esse cara que, assim... Ele com... Muita gente... A gente tem... 2011, 2012, né? Quando o Zombicide, primeira edição, veio pro Brasil. A gente até apelidou, né? A gente que já jogava um pouco antes, apelidou a galera de Geração Zombicide. A Geração Zombicide. Muita gente veio por causa disso. Foi em 2014 que ele chegou no Brasil, se não me engano. Em 2012, foi na gringa. A Galápia nos trouxe do final de 2013 e 2014. É, eu sou muito ruim com data, cara. Então você me corrige. Mas enfim, quando chegou o Zombicide no Brasil, pela Galápia, que eu lembro que foi uma pré-venda de 250 reais, numa época que 250 reais era o jogo mais caro. O jogo mais caro era 250, 300 pratos. E a gente estava... E o jogo lá fora era 100 dólares, e o dólar devia ser uns 3 conto, mais ou menos, na época. A gente ficou assim, caraca, vai chegar a 350, vai chegar a 400 reais, e chegou a 250. A gente arregalou o olho, geral comprou. Até eu, que já tinha comprado no Kickstarter, comprei um, depois eu dei pro meu irmão de presente. E assim, mas essa galera que começou a jogar em 2014, começou com o Zombicide, o Showmania, não sei o que, e aí foi saindo outros jogos, outras editoras trazendo coisas. Ele foi conhecendo outros limites, né? Ele foi aumentando o sarrafo dele mesmo. E aí ele foi achando que... Aí foi esse processo da doura... Dourou! Dourou o alecrim. O alecrim tava na moral. O alecrim tava na moral. Tava quietinho, de repente, pum, salpicou um glitter douradinho, ele pum, ah, eu sou melhor. Dourou. Eu sou melhor no Matagal. Entendeu? Aí, tipo, veio o Tarramisca, veio o Lisboa, que você falou, né? Começou, tipo, a Grou, trouxe um Porto Rico, enfim. Foram vindo outras coisas. E foi se criando esse hate do Zombicide, especificamente, né? No começo. E que depois se propagou, e você vê, assim, ao longo dos anos, né? Isso. E o hate, cara, ele foi potencializado porque durante muito tempo, Zombicide foi o top 1 do Ludopidia, cara. É verdade, cara. Se lembra? Porque ele saiu, vendeu pra cacete, todo mundo gostava. E o Zombicide, puf! Tampou lá no topo do Ludopidia como o melhor jogo top 1. Ficou um tempão na frente. E era um desespero. Porque aquela galera mais antiga, né? Mais claçuda. Caraca! Pela primeira vez a gente tem um ranking, e o líder do ranking é o Zombicide. Aqui deixava todo mundo desesperado. Sacou? Eu tinha uma boa nota do Zombicide. Nunca neguei que o Zombicide é um dos meus Ameritrash preferidos. Eu gosto dele absurdamente. Jogo com prazer absurdo. Mas a minha nota na época sempre foi maior pro Terra Mística. E que depois, o Terra Mística chegando no Brasil, ele também tomou o topo. Pá! Tomou. Topou, ficou no topo há muito tempo. Agora briga com o Gloomhaven. Semana sim, semana não. O Gloomhaven. Que é um outro jogo temático que vem aí pra, porra, bater de frente. E que nós temos vários amigos em comuns. Que, cara, eles são mega pesados, tarja preta. E tão viciadíssimos no Gloomhaven. Já jogaram mais de 50 missões do Gloomhaven. Eles engoliram o Gloomhaven, cara. Sacou? É tenso, cara. Então, tipo assim, é um jogo que conseguiu agradar a galera mais pesada, né? Sim, e cara, assim, e mesmo essa galera, esses nossos amigos em comum, cara, era a galera que ia pra gente, pro churrasco, jogar Lupin Lui. Né? Tipo... Eu volto a repetir, a nossa sorte, né? A nossa geração, né? 2007, 2008. É a nossa sorte, aquela galera que consegue navegar em vários espectros, cara. É a galera que, ah, vamos jogar um P4, mas vamos esquentar aqui com Lupin Lui, com um carteado, né? A gente tampou oito horas no TI4 no sábado. No domingo, tava no Kaká jogando Codenames, pô. É, tem essa, né? Tava jogando um... Quem nunca jogou aquele No Tanks no final da noite? Porra, porra, pra dar aquela... O No Tanks é aquela selada, né? Pra fechar a parada. Pra fechar a conta, né? Isso aí, cara. Então, porra, a gente... Eu, por isso que eu me considero o cara muito de sorte. Da gente poder sentar no Big Nectar de madrugada e trocar ideia sobre os jogos em qualquer espectro. E navegar com tranquilidade entre vários tipos de jogos, em vários estilos. E falar com propriedade. Isso que é o mais sério. A gente, que a gente joga, a gente jogou, jogando, continuará jogando. Vai, tipo, vai... Eu sempre falo isso, né? Vai ter PitK no meu Top 100 sim. Vai ter Peteleco. Aqui, vai ter destreza sim. Vai ter destreza nessa força. E foi engraçado que nesse do... Quando eu botei PitK, botei uns outros jogos assim mais leves, né? No meu Top 100. Isso aí é botão 10. Isso aí é botão 10. Eu não vou jogar porcaria das piores experiências que eu tive na minha vida. Cara, quem nunca se divertiu com um jogo de Peteleco? Aquele jogo que o Gru tem. O jogo do Caveman Curling, mano. Porra. Quatro, três horas da manhã. A bocha. A bocha de Peteleco, né? De um tabuleiro, né? Porra. Gabarito esse aí, cara. Porra, cara. Aí cai num time o nosso grande amigo, o Lepê, junto com o Eduardo Cachdelão. Dor Malu completamente sem trato com o Peteleco. O Castellão ele não conseguia bater médio. Ou ele dava um Petelequinho que o bagulho ia pra frente e ele zunia a parada fora da mesa, ué. Era sensacional, cara. Fica mais de gabarito ainda. Cara, e é uma história irada, cara. A gente tem essas histórias iradas pra contar, bater papo com a galera. E que você não vai ter isso se você tentar ficar no seu mundinho ali, cercadinho de alecrim dourado. De tipo, ó, nós somos a turma do Euro. Aí vai todo mundo começar a andar de preto, né? De casaco preto. Sei lá, vai botar umas pulseiras de couro. Ó, nós só jogamos Euro e tal. Sacou? É bizarro, cara. Porque, assim, tanto... Tipo, não tem nenhum problema, né? Você gostar de Euro. Ou de qualquer outro gênero de jogo. Eu participei recentemente do... Meu camarada Leandro Nunes tem um podcast lá de Eurogame. A gente falou de uns jogos mais antigos, não sei o que. Uma espada meio... Uma hipsteragem, né? Que a gente tem. Mas, cara, não tem nada... Por exemplo, ontem foi aniversário do meu irmão. A gente foi lá e ficou jogando baralho. Ficou jogando o Lhama, né? Ficou coisa, assim, de... Que é farofinha, né? Coisa leve. Não tem... King of Tokyo, né? Aquela versão da Buró. Esse Dark Edition maneiríssimo. Dark Edition lindo pra caramba. E assim, são momentos, né? Tipo, são... O que que você... O que que... E eu sempre falo muito essa coisa do civil, né? Que é a pessoa que não tá acostumada a jogar e tal. O que que você acha que vai agradar mais, né? Um cidade medieval abandonada na França de 1400 e forfomia. Aonde você tem que negociar pedras e madeiras para salvar a população. Ô, porra, monstros se batendo na... Porra, só Godzilla... Uma coisa mais temática para agradar, né? Entendeu? Quando... Eu acabei de lançar um vídeo essa semana que foi Jogos Essenciais de 2021. Que inclusive você participou da primeira, do primeiro vídeo. Que foi eu, você, Zezito e Lucas... De 2017, né? Isso, de 2017. Então a gente sempre tenta fazer a galera ter jogos que naveguem entre vários espectros. Justamente por causa disso, né? Tem a esposa de um amigo nosso que ela não tinha a menor vontade de jogar nada que o marido dela jogava. Nada, nada. Olhava aqui assim e falava, não, isso não é pra mim, zigueira. Aí um dia botaram ela pra sentar na mesa e jogar o azul. Ela pirou, mano. Ela gostou de azul absurdamente. É mesmo? Ah, azul caça níquel, brother. Mas tá ajudando a muita gente a vir pro hobby. Eu acho que falta pra muita gente assim desse... Do espectro do... Do alecrim dourado. A entendimento que nós somos um nicho muito pequeno. Que nós precisamos crescer. Sacou? Só que eu já tenho conversado isso muito com o pessoal no grupo dos apoiadores do canal. No WhatsApp. Que é... Que eu acredito. Eu não sei se você tem essa visão também igual a minha. Sim. Mas eu já frequento... De todos os lugares que eu frequento e tal. Eu acredito que existe um pequeno grupo de pessoas que vem crescendo a cada ano que passa. Que não quer que a gente saia do nicho. Quer que a gente continue sendo aquela parada nichada. Aquela parada que só fica ali segregadazinha. No cantinho, na galeria, no fundo. Num bairro obscuro. Sacou? Porque ele quer ser aquele cara que vai chegar no Natal. E é o único cara da família que sabe sobre o jogo de tabuleiro. Ele não quer que o primo dele, que nunca jogou nada, que não sabe bem nada, fale... Caraca, eu joguei aí o jogo de tabuleiro que tu falou aí semana passada. Não sei o que. Eu acho que tem muita gente que não quer isso. Que não quer que a gente saia do nicho. Que a gente continue sendo uma parada nichada exclusiva. Tu consegue enxergar isso em algum lugar? Cara, é engraçado porque isso é um lance que é muito comum em hobbies em geral. Se você pensar aquela coisa da banda... Essas bandas, tipo... A década de 90, né? A banda nasce e daqui a pouco ela virou comercial, né? É, tipo... Mesmo, assim, coisas um pouco mais antigas, tipo... O Radiohead, aquela... Ou, tipo, uma que faz sucesso na MTV. Aí, porra... Silverchair, né? Que era uma banda antiga que era meio... Era meio underground. Eles fizeram um hit. Ah, se venderam pra grande mídia, não sei. Umas paradas, assim, de maluco, né? Na época que a gente passava de fórum, de música, essas coisas assim. E tem... E se você... A gente pegando o parálogo da música, né? É o cara... Tipo assim... Ah, eu gosto de raça negra. Então, eu não posso gostar de blues. Não posso gostar de jazz. Não posso gostar de Pink Floyd. Mais um que não é com a gente. Né? E... Eu acho que são bem próximos, né? Assim, se a gente pensar. E aí entra também um pouco essa... A gente vai até... Chega até em virar latismo, assim, né? Ah, não. Putz, é jogo brasileiro, né? Ou tipo... Coisa de... De Brasil, né? Ah, não. Mas, pô... A gente chegou a conversar sobre isso, né? Sobre aquele lance, né? Até quando será jogo de designer nacional, né? É. Eu mandei uma cultura. Até onde a gente vai... Eu levantei a bola pra você. Isso. Até onde a gente vai navegar com ele. A gente pode até filtrar. Há jogos de designers brasileiros, né? Mas até quando a gente vai olhar pra um jogo e falar... Pô, esse jogo aí é nacional. Será que o maluco na Alemanha, quando vê um jogo do Kramer e do Kislin saindo, ele fala... Ih, mais um designer nacional. Será que existe isso lá também? Né? Como é que funciona essa parada lá, né? É, e assim... E você tá vendo agora um movimento que tem um jogo chamado Brasil, de um brasileiro sem Marranza em Gluck, né? Que é uma das maiores editoras de todos os tempos. O Jordi, né? Que tá com a gente no... Que botou o... O Cartógrafos. O Cartógrafos na final do Kennedy Spiel. Enfim, você tem sempre... É... Assim, toda a equipe brasileira, né? Tipo... O Cartógrafos tá em 20 e tantos países, né? O Marco Portugal, né? Que trabalha comigo. Porrada de idioma. É, ele... A gente fez o Lutters juntos. Lutters é mais de 10 países. Então, assim... Ah, mas aí é jogo... E ele veio pra cá depois e saiu fora. Então, é jogo nacional, né? Tipo... Ah, porque tem o Mocking Games também. Enfim, então é uma coisa meio... É... Acho que a gente vai muito nessa... Nessa linha de... O que que a gente vai fazer... E... Né? É aquela... Uma pegada meio... Essa galera... Essa galera que fica no... No mundinho, né? É o pessoal do... O filho chora e a mãe não vê, né? O filho chora e a mãe não vê. Essa galera meio... Ai... Meu irmão, não tem espaço, entendeu? Não cabe... Não vai caber mais. Não vai caber mais esse tipo de gente. Não cabe. É isso aí. É tipo... Meu irmão... A gente vai crescer. A gente vai sair do início cada vez mais. Você tendo... Grandes editoras nossas. Em grandes eventos. Mostrando que é jogo de tabuleiro pra mais gente. Tá? É... Isso vai acontecer. Teve... Teve... Tipo... É querendo espaço reservado numa loja pra poder jogar seu euro. Tudo bem. Só que é o seguinte... Teve... E reclamando, né? Reclamando de barulho. Teve uma loja que ela teve que criar um espaço só pra jogar euro. Porque o cara tava reclamando que sexta-feira tava ficando muito barulho. É... O cara, ele já... O ar... Não. Aí já passou do dourado, né? Não. Aí, cara... Nem dourou mais. Nem dourou mais. Aí o cara tá reclamando que sexta-feira fica muito barulho porque vai muita gente pra loja. Pô, que bom, cara. Que bom que a loja não vai fechar e você vai continuar tendo um lugar pra poder jogar seu euro durante a semana. E é porque ali, né? Irmão, olha como contra a producent é pra loja, né? Sim. Em 2020, em 2019, né? Você chega na mesa que tá mó barulho, os caras tão consumindo absurdamente. Que é o que vai pagar. Que é o que vai pagar a conta da loja. Enquanto o maluco lá que quer um monte de exclusividade, tá sentadinho, vai tomar um refrigerante, comer uma paradinha a noite inteira. Tem gente que nem come nada, só paga o mínimo ali e vai embora. Então, a gente precisa ter um entendimento disso, cara. Hoje, a gente precisa ter uma boa vontade de ambos os lados, de entendimento de que a gente tá caminhando pra popularização da coisa. Ainda mais agora a estrela vindo aí, cara. Que a gente vai ter tiragens maiores, vai ver esses jogos nas lojas que a estrela vende jogo também. E acabou, bro. Acabou. Vai ter que procurar outra parada nichada aí, escutar uma outra banda nichada aí. Porra, começar a usar a máquina de escrever, de mecânica, sabe qual é? Pra poder ter uma parada diferenciada. Porque jogo de tabuleiro não vai ser mais o teu LinkedIn não, irmão. Que tu vai tirar onda lá. Não vai.